Can't find my friend Que louco! Can't find my friend I'm in a glass, my mind of stone Turn me to pieces, skin upon I am welcome Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Summer in the city, we'll be looking pretty underneath the sunlight Tell me what you want, tell me what you want Eu quero alguém pra conversar de madrugada Eu quero alguém pra chamar de amor e mais nada Eu quero alguém que me faça sentir saudade Alguém que queira ser meu amor de verdade Eu quero alguém Já imaginei a gente no lugar de um sob medida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném 3 crushes In 5 segundos Kendall Jenner, Ariana Grande, Zendaya Então esses são os crushes dele, agora vocês já sabem Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você